Dando continuidade à política pública de enfrentamento ao roubo e furto de celulares, hoje nós deflagramos a Operação Interditado 6, onde em Teresina cumprimos nove mandatos judiciais. Entre esses mandatos tem duas prisões, uma apreensão de arma de fogo, uma apreensão de um veículo e duas suspensão das atividades econômicas de lojas. Os demais mandatos são mandatos de busca. Duas lojas foram alvos em Teresina. Uma das lojas faz assistência técnica, ela foi interditada. O dono foi preso e um dos funcionários também foi preso. E a outra loja que foi alvo foi uma loja em Campo Largo do Piauí, onde nós cumprimos o mandato de busca e apreensão e também suspensão provisória das atividades econômicas. Importante frisar que esse trabalho de enfrentamento ao roubo e furto de celulares na prática está fazendo muito efeito. Nós temos uma diminuição de 35% no número de roubo e furto de celulares em Teresina em comparação com outubro do ano passado. E nós vamos dar continuidade a essa política pública, pois quem ganha com isso é a sociedade.